E no nosso vídeo de hoje eu vou te ensinar uma oração pra você fazer aí na sua casa. E essa oração vai te ajudar a atrair o que? Alegria, equilíbrio emocional, vai te trazer também uma certa sensação de felicidade, vai te trazer aquela impressão de que você está ali meio que um mundo mágico, sabe? Aquela angústia que você vem sentindo, aquela insegurança que você está sentindo. Então, tudo isso que você de repente está sentindo de negativo, pode ser transformado com essa prece de Cosme e Damião, tá certo? Você quer aprender então a fazer essa oração comigo pra atrair felicidade, alegria, harmonia pra sua vida? É isso que eu vou te ensinar no dia de hoje, tá certo? Tá chegando aqui agora, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, curta, comente, compartilhe essa nossa oração de Cosme e Damião, eu tenho certeza que você vai colaborar com a felicidade de alguém. Então já se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like, deixa aqui nos comentários também qual oração você quer que eu traga pra você aqui no nosso canal, tá certo? Que eu vou trazer com muito carinho pra você. Se você quer uma orientação espiritual, uma consulta de tarô feita por mim aqui na Casa Maria Madalena, os meus contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo, tá certo? Vamos lá então, porque agora eu vou te ensinar essa oração poderosa na força de Cosme e Damião. Oração a São Cosme e Damião e ao Zerês para fazer sempre que você precisar. Com muita fé e confiança, vamos começar. São Cosme e Damião, que por amor a Deus e ao próximo, vós dedicastes à cura do corpo, da alma de vossos semelhantes. Abençoai todos os médicos e farmacêuticos, medicai meu corpo na doença e fortalecei minha alma contra todo o mal. Que vossa inocência e simplicidade acompanhe e proteja toda a humanidade, proteja a minha família, proteja a mim e a todas as crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também agora em meu coração. Que a vossa proteção, Cosme e Damião, conserve meu coração, simples e sincero, para que as palavras de Jesus também sirvam a mim. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Vamos agora continuar com a nossa oração para todos os herês e para a Eleninha. Salve a força das crianças, salve todos os herês, salve Eleninha. Salve os herês, força pura e verdadeira, que reluz no céu azul. Traga ao nosso lar a paz e a esperança. Zele por todas as crianças, zele por mim e por toda a humanidade. Encaminhe minhas preces ao Oxalá, Pai de imensa pureza. Que meus pedidos feitos com clareza e verdade sejam atendidos. Faça agora os seus pedidos. Doces crianças, doce Eleninha, Ó herês, representantes de Cosme e Damião, Que vossa santa proteção me sirva de consolo E apoio nas horas difíceis. Aceitem minha humilde oferenda, que é a minha fé, Que é feita com verdade. Interceda por mim, junto ao Pai de amor supremo. Agradeço a todas as crianças, salve os herês. Você pode fazer essa oração sempre que desejar, Por pelo menos sete dias. Em qualquer horário, Em qualquer lua, E em qualquer momento que precisar. Paz e luz, E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí